Música Esses dois homens foram detidos em flagrante na noite desta segunda-feira por volta das 21 horas no Jardim Esperança em Sarandi. Emerson de Almeida Barros, 26 anos, de acordo com o mesmo, tinha acabado de chegar à cidade de Londrina e Claudinei Neves, 32 anos, morador de Sarandi. De acordo com informações, os mesmos estariam em um hotel na cidade acompanhado com essas duas mulheres. Segundo eles, solicitaram um táxi para fazer uma corrida até o bairro Esperança em Sarandi. O taxista suspeitou dos mesmos e acionou a polícia, que abordou os elementos no endereço solicitado. Na chegada da polícia, o dono da residência invadiu-se do local, mas Emerson e Claudinei foram detidos em flagrante. Com os mesmos, a polícia encontrou nada mais, nada menos que 48 gramas de crack, várias munições de calibre 9mm e, olha só, R$ 4.000 em dinheiro. Os dois foram detidos e encaminhados para a delegacia de Sarandi para ser tomada as providências cabíveis. Falamos com os mesmos e eles assumem toda a bronca. A droga é minha, o dinheiro é meu, eu trouxe a droga de Londrina, eu estava fumando no hotel e é o seguinte. Tava de companhia, fui no hotel lá e na volta a polícia abordou e pegou a droga. O tenente Cláudio Rocha, da Polícia Militar, fala sobre esse fato ocorrido na noite de segunda-feira. Um dos indivíduos é evadido da penitenciária estadual de Maringá, ele recebeu a liberdade temporária, um indulto, para visitar a família e acabou não retornando para o cumprimento da pena e, portanto, é considerado evadido e vai ser recolhido novamente para a penitenciária. Música 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 Música